Silenciosa e alegre atravessa a cidade Eterna é a noite que te envolve em meio a si Clara, não te voltes para trás Francisco te espera ali Música 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 Vamos receber essa presença no nosso exército Alegrem-se guerreiros Música Silenciosa e alegre atravessa a cidade Ela é a noite que te envolve em meio a si Clara, não te voltes para trás Música Música Francisco te espera ali Música 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 Música